Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês um dos megalitos, um dos megalitos, um dos maiores, este megalito, vou explicar para vocês, estão vendo de longe, toneladas e toneladas de rocha, ele está só encostado, o quanto, o quanto está encostado e parece que é a natureza, mas eu vou mostrar para vocês, só vendo o que eu vou filmar para vocês, para vocês verem esse megalito em formato de caracol, uma lesma, que tem os caracol, a lesma que vai em cima, vai em cima dela, parece, é gigante, mas vou mostrar para vocês uma coisa impressionante que me chamou a atenção, foi o tipo de um, a lesma que usa, olha para vocês verem, mas olha bem, vou mostrar para vocês, então dá um certo medo, porque parece que isso aqui, olha que vai cair, essa parte aqui que vocês estão vendo, só essa aqui está segurando isso, nossa, impressionante, parece que essa parte foi feita, está só segurando, olha aí, olha aí, olha aí, está segurando, pode ver aqui, só essa partezinha que está segurando, vocês não vão acreditar, só vendo, dá um certo medo aqui embaixo, mas olha o que está segurando, essa, opa, quase caí, mas é tenso, dá um certo medo, olha aí que estou aqui debaixo, dá um certo arrepio, se cai aquilo ali, se isso aí cai, já era, é impressionante isso, que coisa impressionante, vocês viram?